Cobertura código 18206101 Entrando aqui já tem ali uma embaixo Tem uma suíte ali E um lavabo aqui na frente Aqui a sala TV enorme Ar-condicionado Mesa com quatro cadeiras Mais uma namoradeira aqui A cozinha aqui Corredor para os quartos A direita a cozinha Bastante armários Geladeira Bosch grande E aqui tem uma aquiara de serviço Aquecedor Algumas pranchas Armário para guardar materiais de limpeza Aqui os quartos São um, dois, três, quatro suítes Vamos começar aqui pela suíte principal do casal Está um pouquinho Não está tão arrumado Porque usaram agora esses dias E a faxineira ainda não veio Mas banheiro aqui da suíte Armário com Armário com espelho Televisão grande Ventilador de teto E ar-condicionado E tem saída para a sacada Todos os quartos tem saída para a sacada Agora esse último quarto aqui Quarto das meninas Tem Uma beliche Aliás Embaixo tem mais um Um colchão Então tem uma treliche na verdade E uma beliche Só nesse quarto aqui Dá para dormir quatro, cinco pessoas Bom, se puxar uma cama ali Não puxa outra Então O certo seria quatro pessoas Tem um banheiro aqui Também com Ventilador de teto E ar-condicionado E também saída Daqui dá para ver o mar Da cama Aqui tem essa suíte Mais uma suíte Tem uma Outra suíte aqui Ventilador de teto Ar-condicionado também E também Com saída para a sacada Tem um banheiro aqui Vamos para A quarta suíte Ou a primeira de quem entra Mesma coisa Ventilador de teto E ar-condicionado Banheiro Banheiro aqui E aqui a gente vai Vamos aproveitar e já sair para Para a varanda Olha o tamanho dessa varanda Dá até para andar de bicicleta aqui Eu vou lá no final E voltar de novo Só para ter uma ideia Do tamanho dessa varanda Ela é quase que o apartamento inteiro Olha Vamos começar por aqui Pelo final Olha Pega a parte de trás A parte da lateral Olha o vistão para o mar Aí tem aqui As máquinas Do ar-condicionado Vai contornando Olha o tamanho dessa varanda Toda ela com vista para o mar Agora Todas elas têm Acesso para os quartos E para a sala Aqui tem um baita De um guarda-sol gigante Está fechado Mas olha lá Aqui O maior vistão Para o mar E a canção de dormir aqui É o barulho do mar Aqui tem uma área De churrasqueira Está um pouquinho bagunçada Porque Tem que guardar as coisas aqui Para não ficar também No sal-chuva Sal-chuva, né Tem uma geladeira ali Para bebidas Uma baita de uma churrasqueira Bem equipada Com seus utensílios E subindo aqui A gente vai para a piscina Particular Piscina privativa Que não é uma piscininha Daquelas de jacuzzi Nem de vinil É uma piscina mesmo Uma piscina Para um apartamento só Podemos considerar Uma piscina grande Muitas casas aí Que tem piscina Desse tamanho E aqui O vistão Dá para ver até O final lá de São Lourenço Se eu puxar aqui no zoom Dá para ver lá O finalzinho Da praia de São Lourenço Olha Isso aqui é o finalzinho Da praia Que é já no Jardim São Lourenço Pronto Essa vista aqui Essa visão aqui É a visão real Sem zoom Vamos puxar aqui no zoom Também de novo Só para ver a praia Onde Quem fica nesse apartamento Aqui Olha Dá para ver os caras surfando lá Puxar direitinho Dá para ver os caras surfando Acho que o foco da máquina Não dá para Puxar direito Bom Fica Mostrado assim A cobertura Código 18206101 www.cantinodapraia.com.br